Fala, senhores! Recebendo aqui, tudo bem? Então, com essa pele de 365 dias, eu resolvi fazer uma lista de 10 filmes que, na minha opinião, tem algo próximo desse filme, que tá fazendo tanto sucesso e que tem tanta gente interessada em saber dele. Bom, eu não trouxe filmes iguais. Seria, inclusive, impossível encontrar um filme totalmente igual com os 65 dias, ok? Ok? Talvez a trilogia que mais se aproxime seja a trilogia de 50 tons. Afinal, a própria autora polonesa disse que se baseou nessa trilogia pra fazer a sua obra. Porém, eu trouxe alguns filmes que eu acredito que vão lembrar, nem que seja de longe, um pouco, a obra polonesa. O primeiro filme que eu trago pra vocês é Newness, no qual o Martim e a Gabi se conhecem através de um aplicativo de relacionamento muito parecido com o Tinder. Eles acabam se apaixonando, porém, eles ficam balançados com a possibilidade e tentações do mundo moderno. Ou seja, eles resolvem ter um relacionamento aberto, no qual eles tentam viver novas experiências amorosas, porém juntos. Eles testam sexualmente novos parceiros, pra que somente depois disso, permitir que esse parceiro possa ou não entrar na sua vida pessoal, caso realmente haja química. O filme é bem diferente, é um tipo de filme que eu particularmente nunca tinha visto. Ele demonstra diversas situações sexuais, e é por isso que ele parece um pouco com os 65 dias. E é um filme que testa os limites do que é proibido ou não, do que é fidelidade e do que não é. Bom, o segundo filme é A Vida Secreta de Zouro. A protagonista do filme é uma empresária de sucesso que aparentemente parece ter conseguido tudo o que ela selecionou. O marido dos sonhos, que ela ama, dois filhos maravilhosos e uma carreira excelente. Porém, por mais pertenca que possa parecer a vida dela, ela tenta esconder uma compulsão cada vez maior por sexo. Ela sai com um artista com o qual ela passa várias noites, e também com um homem bem violento que chega machucada. Desesperada, ela resolve procurar junto com o terapeuta, porém ela não consegue acabar com a sua vida dupla. E aos poucos, vai encontrando cada vez mais parceiros sexuais. O terceiro filme é Se Apunda em Diversos Programas Extremos Pra Tentar Ajudar. O quarto filme é Jovem e Bela. Durante uma viagem de verão com a família no sul da França, Isabelle, que é uma jovem de 17 anos, vive a sua primeira experiência sexual com um rapaz alemão. Após voltar pra casa, ela resolve trabalhar como prostituta de luxo, na intenção de compreender melhor o seu corpo. O interessante desse filme é que a protagonista não tem muito sentimento de culpa ou incômodo moral quanto ao que ela está fazendo. Ela demonstra, inclusive, traços de melancolia e desassocia sexo de sentimentos. Bom, o quinto filme é Como Não Esquecer Essa Garota. Gans é um vendedor de joias que adora astronomia. Um dia ele conhece a solitária garçonete Molly, mas algo pode atrapalhar completamente o relacionamento dos dois. Gans sofreu um aneurisma cerebral anos atrás e ele sofre de perda de memória recente. Ou seja, quando ele dorme, ele esquece tudo o que aconteceu no dia anterior. A grande questão do filme é que ele inicialmente não conta pra Molly o seu problema. E ela fica, no mínimo, confusa com um homem tão perfeito, porém distraído, e terá que se decidir se ela vai ficar com ele ou não. O sexto filme é Quando Nos Conhecemos. Confesso que esse filme eu acho muito, muito interessante. Ele conta a história de Noah, que teve um encontro perfeito com a garota dos seus sonhos. Mas desde o dia que aconteceu esse encontro, ele é visto por ela como um simples amigo. Ele é colocado na friendzone. Ele passa três anos tentando entender o que aconteceu de errado. Até que ele tenha esperada chance de viajar no tempo e alterar a noite que o transformou em amigo. Porém, obviamente, que isso não vai ser tão simples assim. Esse filme é uma comédia romântica, então foge um pouquinho do tema, mas eu tenho certeza que você vai acabar se interessando pela história. E eu trouxe algumas comédias românticas porque eu acho que o filme, 365 Dias, ele trata sobre um romance. Então eu acho que o grande barato do filme é a química entre o casal. Então eu trouxe alguns filmes dos quais, possivelmente, vocês também vão gostar da química entre os casais. Bom, o sétimo filme é Um Homem de Sorte, no qual Logan volta da Guerra do Iraque com a certeza de que o que o fez voltar inteiro foi uma fotografia encontrada no chão de uma mulher desconhecida. Sendo assim, ele a encontra, vai até ela e começa a se aproximar não só dela, como também da sua família. Sem contar, obviamente, a verdade, que pode acabar com o possível início de um relacionamento entre eles. Bom, o oitavo filme é Sexo Sem Compromisso, no qual Emma e Adam são grandes amigos. O problema é que um dia eles resolvem ter relações sexuais e com medo de estragarem a ótima relação que eles têm, eles decidem fazer um pacto para que as coisas fiquem somente no plano físico. Então eles combinam que vai ser sem ciúmes, sem brilhos e sem expectativas. Eles podem fazer o que quiserem, só não podem ser apaixonados pelo outro. Filmaço, super indico, super recomendo. O nono filme, tudo a ver com o filme oito também, tá? Então se ele é legal, você vê um e depois o outro. E por final, o décimo filme é Meu Eterno Talvez. Bom, eu queria muito indicar esse filme, porque é uma comédia romântica fofa e adulta, meio satírica, na qual Sacha e Marcos são amigos desde a infância. Eles acabam meio que se envolvendo no ensino médio, porém eles se afastam após a morte da mãe de Marcos e ainda da Sacha para a faculdade. Acontece que anos mais tarde, ela se torna uma renomada chefe de cozinha, muito por conta do que aprendeu com a mãe do Marcos. Enquanto ele ainda se recusa em lindar com o luto. Os dois acabam se reaproximando pela abertura de um novo restaurante de Sacha na cidade. Porém, é possível que os sentimentos do passagem ressurjam com a mesma força de antes. Porém, a grande questão do filme é que... Será que alguns homens aceitariam ser o suporte da sua esposa, que é extremamente bem-sucedida? Eu acho que não. Beleza? Bom, essa é a listinha que eu trouxe para vocês. Se é a primeira vez que você está me vendo aqui, pense em se inscrever aqui no canal, curte o vídeo caso você tenha gostado, abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.